Fala galera, tranquilo? FV Drone fazendo mais um vídeo aqui pra vocês. Hoje eu estou aqui em Cotia, KM39, eu vim procurar aqui um parque, falaram que estão construindo um parque aqui, que é um playcenter, seria um playcenter novo, eu nem sei se o nome é o playcenter mesmo, mas fica aqui onde era o antigo parque dos elefantes aqui em Cotia. Eu estou dando uma procurada aqui onde é que fica, por enquanto nada ainda, vamos dar uma olhada aqui pra direita, ali é uma fábrica de bloco, o que é aquilo ali? Opa, acho que é aqui hein, olha lá, parece, é uma montanha russa ali ó, é uma montanha russa pequena, vamos dar uma chegadinha lá mais perto. Olha só pessoal, realmente estão construindo alguma coisa aqui hein, parece aquela montanha russa que tinha no Parque das Crianças, Cidade das Crianças né, ali São Bernardo do Campo. Olha aí galera, estão construindo alguma coisa assim hein, tem umas estruturas aqui na frente, vamos dar uma olhada, olha só o telhado daquela casa ali que torta, caramba, aqui alguma coisa aqui ó, vamos dar uma olhada aqui, parece um centro comercial de, dos parques, olha lá ó, tem até umas cenografias aqui ó, tem até umas cenografias aqui ó, na parede, olha lá, tem uma galera trabalhando lá, o pessoal está construindo tudo aqui hein, olha que bacana pessoal, esse parque aqui, que legal hein, olha só, vai ter até teleférico aqui, os teleférico aqui, as torres deles aqui ó, dá uma subida aqui, vou ficar de olho aqui, como está em obra, deve ter bastante fio aqui ó, vou enroscar nesse cabo de aço do teleférico aqui já era, vou dar uma chegada aqui pra frente, olha aí pessoal, umas estruturas bem grandes aqui hein, pra receber bastante gente, ali acho que vai ser algum riozinho, estou só supondo viu pessoal, não sei direito o que é aqui não viu, eu sei que aqui era um parque, chamava parque dos elefantes aqui na cidade de Cotia, na estrada do Furquim, no KM39 da Raposo Tavares, e eles desativaram pra fazer esse parque aqui, me parece que vai ser um parque com zoológico também, olha ali ó, olha ali ó, olha dentro ali também tem uns animais ali ó, aquela estrutura toda fechada ali, parece um gazebo, ah, essa portona aí deve ser uma girafa que vai ficar aí hein, vou subir um pouco aqui nessa torre aqui, essa torre aqui do teleférico, e a galera trabalhando, olha a vilazinha que legal hein pessoal, vai ser um negócio bem caprichado aqui hein, e tá precisando também de um parque mais perto né, pessoal que mora aqui em São Paulo, é, nós tínhamos aqui o Playcenter né, que era bem pertinho, qualquer coisa, você queria fazer uma diversão por perto, você tinha o Playcenter, o Hopi Hari já é um pouco longe, você tem um custo maior aí, agora Cotia aqui no 39 da Raposo é pertinho, e também é um parque diferente né, um parque que eles vão juntar com um zoológico, bem bacana mesmo hein, e uma estrutura bem grande pessoal, são 300 mil metros quadrados de área aqui, de área verde, olha só que lugar bacana aqui ó, a visão que você tem daqui de cima, vou dar mais um giro aqui, o drone deu uma pipocada aqui, não tô num lugar muito bom hoje, deixa eu voltar aqui um pouquinho, estabelecer o sinal do vídeo, beleza, voltou, passar pelo parque aqui, olha aqui também um, um telhadão bem grande, olha aqui que legal pessoal, que bacana aqui hein, aquele galpão que a gente via era um, alguma atração aqui bem legal, deve ser alguma atração com água, isso aqui deve ser a parte dos materiais aí, que a galera tá construindo, aqui a entrada principal, pela estrada do furquinho lá em cima ó, tem uma portaria bem grande lá, aí deve ser a entrada por aqui, olha os materiais aí ó, aquilo ali parece alguma coisa de parquinho também ó, eles devem montar as atrações nesses platôs aí, olha lá, tá vendo? Em cima do caminhão ali tem um, tem uma peça ali, eu não me recordo de qual brinquedo é, mas é algum brinquedo de parque, umas caixas d'águas aí, pra poder suprir a galera toda que vai frequentar o parque, vou dar uma subida aqui, bastante material, o parque tá a todo vapor hein, pra construir né, o pessoal tem que aproveitar agora que tá na, na pandemia, que tá tudo fechado, aproveitar e construir, olha que legal aqui pessoal, tão colocando aqui uns trilhos aqui dos trens, eu acho que vai ser um parque pra, pra criança e pra adulto também, porque, eles receberam algumas, é, algumas aqui, fizeram né, algumas aquisições, de alguns outros parques aí, que nem aquela torre, tem uma montanha russa também, que eles vão trazer pra cá, bom, isso é informação que, nós conseguimos pegar aí, vamos dar uma chegada pra cá, é bem grande o lugar aqui pessoal, eu vou dar um, uma subida aqui, só pra vocês terem ideia do tamanho desse parque aqui, e bem bacana, as estruturas que estão fazendo aqui, vamos dar uma subida aqui, dar um giro aqui bem devagar, olha só pessoal, ele vai até depois daquelas árvores, aquela mata lá embaixo, eu não vou conseguir chegar lá, porque, o lugar onde eu tô aqui, tá muito ruim, o sinal aqui não tá legal hoje não, tá dando uns erros sinistros aqui no drone, bom, quem navega de drone, sabe como é que é né, tem dia que vai que é uma beleza, mas tem dia que, dá erro de bússola, dá um monte de erro aqui, mas vamos conseguir fazer esse registro aqui, bacana, vamos dar uma descida ali ó, deixa eu ver pra onde nós vamos aqui ó, tem mais uma atração ali que estão fazendo, eu acho que eles vão construir tudo aqui, nesses platôs aqui ó, deu mais um erro aqui de vídeo, voltou, vamos descer aqui ó, vamos dar uma olhadinha naquela estrutura aqui embaixo, aqui, e o bacana é que você vê que tem bastante cobertura aqui, acho que num dia de chuva, o pessoal também não fica muito no sol, o pessoal consegue andar nesses, nessas estruturas aqui cobertas, que é um diferencial né, porque quem vai num parque e ficar um solzão, a quem curtir aqui, o negócio é bravo, sol aqui, olha aí pessoal, vou dar um giro aqui, acho que é mais uma atração com água aqui ó, vou dar uma descida aqui ó, olha aí ó, parece aquelas cachoeiras né, é muito legal né, esse trabalho que eles fazem, parece uma pedra né, tudo feito de, chama aquele material de fibra né, olha aí ó, vou tentar descer mais um pouco aqui, também tem uma estrutura grande ali ó, do lado esquerdo, essa é a estrada do Furquinha, você chega aqui no parque, vamos tentar dar uma olhada aqui, o drone tá meio birutão hoje, vou dar uma chegada ali, o que será que é aquela estrutura ali hein, deve fazer parte do parque, olha o tamanho dessa estrutura pessoal, é um gazebo gigantesco, e tem uma árvore lá dentro, vai ser alguma atração aqui bem bacana, bom, como vai ser zoológico né, pode ser que tenha, alguma coisa aí, que eles deixam alguns animais aí, sei lá, pra ter interação com as pessoas, bem bacana hein pessoal, logo logo a gente vai fazer esse, um vídeo novamente aqui, com o parque funcionando aqui ó, bem legal as árvores lá dentro ó, e tem algumas construções lá dentro também, bacana né pessoal, que aportaria, e é isso aí galera, vamos terminando o nosso vídeo, não esqueça de compartilhar, não esqueça de se inscrever no canal, e dar um like, um grande abraço pra todos, fica com Deus.